Salve guitarrista, beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui da semana Hoje eu quero te passar um lick aqui muito interessante na escala de Mi menor E vai ser o lick do guitarrista Adrian Smith, o guitarrista da banda mais consagrada de heavy metal, o Iron Maiden Vou te mostrar aqui um lick que ele faz na música Wasted Years Então se você é um guitarrista mais iniciante para intermediário Acredito que vai ser um lick muito legal para você estar praticando Tranquilo? Bom, vou tocar aqui primeiro o lick junto com a música E depois vou te explicar como que esse lick foi feito Então vamos lá, vou dar o play aqui na música Vou te mostrar Beleza, então Esse aqui é o lick, ele é basicamente assim Beleza, esse é o lick que está aqui na música Wasted Years, beleza? Bom, ele é um lick bem interessante Porque ele é um lick básico, mas que trabalha escala de Mi menor de uma forma muito criativa E a parte rítmica dele também é bem interessante Então eu vou passar ele aqui lento para você E depois explicar aqui o que está rolando Então o lick lento, ele é assim Eu estou aqui na casa 15, na corda Mizinha Depois eu vou ficar alternando aqui entre casa 19 e casa 17 Então esse é o lick, né? Então o que a gente está fazendo aqui, né? A gente basicamente está na escala de Mi menor A gente está obedecendo esse desenho aqui Que é o sétimo desenho da escala maior Se a gente fosse pensar em escala maior Aqui seria Mi menor relativo de Sol maior Então o desenho da escala maior está aqui O sétimo desenho seria esse, ó Vamos estar pegando só esse trechinho dele, ó E aqui é o seguinte Esse lick, né? Ele vai ter aqui A gente vai estar trabalhando com a nota Sol A gente vai estar trabalhando aqui também Com a nota Fá sustenido, né? E com a nota Mi Ok? E aqui você vai fazer palhetada para cima Nessa nota Sol Palhetar uma vez para baixo Aqui na corda Si Fazer um pull off Para a corda Solta Com a corda Si Solta, né? Então esse é o primeiro passo, né? Palhetou para cima Palhetou para baixo Pull off Com a corda Solta Tranquilo? E aí na próxima nota, né? Aqui na nota Mi Você vai fazer o pull off duas vezes, ó Ó E aqui você pode até optar por não palhetar Então aqui, ó Palheto 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 Pull off E só pull off, né? Você faz um hammer on aqui, ó Só com o dedo E depois faz o pull off Beleza? Então esse é um jeito que você pode fazer Eu faço assim, né? É até bom para você treinar um hammer on Sem palhetar, né? Beleza, né? Então isso aqui é o lick, né? A gente vai ter nesse lick Se você prestar bem atenção A gente vai ter sete notas, ó Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Beleza? Então a gente tem sete notas nesse lick E ele fica repetindo Esse ciclo de sete notas aqui, ó E isso aqui que vai ser o interessante desse lick Como que você vai praticar ele? Aqui na música, né? Tá um BPM bem rápido aqui Eu não me lembro certinho qual que é o BPM Mas é uma velocidade mais rápida E você vai tocar ele em quatro notas por tempo Agora, ok Aqui a gente tem um problema Que é o seguinte A gente vai ter quatro notas por tempo Mas o lick tem sete notas, né? Então, poxa Vai dar errado isso daqui Ok Até, né? Pra você aplicar isso no metrônomo É difícil, né? Você tocar isso aqui Essa dispersão rítmica, né? De quatro com sete notas Então Eu vou te ensinar uma pequena técnica aqui Pra você não se perder no ritmo desse lick Você vai pôr o metrônomo aqui bem lento Eu vou deixar ele em 80 BPMs E como que você vai praticar ele Você vai fazer isso daqui, ó Vamos colocar aqui os 80 BPMs Dois Três Quatro E vamos pensar em quatro notas, né? Um, dois Três Quatro 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 Sempre quatro notas por tempo, né? Você vai pegar Vai fazer só essa seção aqui do lick Em quatro notas por tempo, ó Um, dois Três Quatro Um, dois Três Quatro Um, dois Um, dois Quatro Um, dois Quatro Um, dois Quatro Então Estou sempre pensando em quatro notas, né? Então Você vai fazer só esse trecho aqui em quatro notas, ó Três Quatro E aí o que você vai fazer? Você vai só acrescentar essa nota mais aqui, ó Então Um Dois Três Quatro Dois Três Quatro Só pegar o tempo aqui de novo Dois Três Quatro Beleza? Então é isso que você vai pensar na hora de treinar esse lick, né? Então Vai ter hora que vai parecer que Tá fora do tempo Mas não tá Por quê? Essa nota aqui, ó Hora ela vai cair em cima de uma batida E hora ela vai cair entre as batidas, né? E aí você vai aumentando a velocidade aos poucos, né? Mas tome esses pull-offs aqui, ó Como seu ponto de referência, né? Como ponto de referência de figura rítmica, né? De quatro notas por tempo Beleza? Bom, então é basicamente isso, né? Que você tem que pensar nesse lick É um lick simples, né? Mas que ele trabalha bem essa questão rítmica, tá ok? E você vai poder acompanhar ele na tablatura Que eu vou deixar aí embaixo aqui, tá bom? Bom, então é isso, né? O lick aqui bem simplesinho Mas que já vai te dar um desafio rítmico aí, né? Pra você treinar, tá bom? Então, espero que você tenha gostado dessa aula Um grande abraço E até a próxima E aí Tchau